Boas, pessoal! Daquiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii João Paulo Souza aqui no Festival Village, show designer, a maldeira está tudo bem? Tens um minuto? Oi pá, estou a dormir bem, está tudo fixe Ah, já, já estamos a bordar, beudas, well, é this a ver, da nice temos aí vídeos, vai ser breve e para o Facebook Uhuuuuuuhuuu Bora sair de casa para mandar, aí que anda Meia, mano, paraí meu... Toma, vai buscar Onde é que a gente vai hoje mano? Vamos aqui a completar a grande missão na Gaming Arena Tens aqui os meus fones na loja de chinês, meu Deus! Mano, queres vir ao Gaming Arena? Bom! O gajo é mesmo bom a jogar, o gajo é mesmo top Até se passa aos manos, ganha a bué das jogos Aia malta nem acredito, eu ganhei a taça Vai chegando a giveaway aqui no canal Aia manos morri manos, aia vou mudar de casa Cássio fica tu para casa, mas eu não curto